Música Mais um lado a tua orelha ainda dói Semolinha, mano, asa Quando a fleza chegar Muitos coisinhos a viver e gostar Uma galinha faz agradecer pra ser duas Música 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 E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Música Tem pouca gente na fronteira Música 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 Muitos paisinhos já te vergonçam E uma galinha faz a cabeça pra se cruz Que essa padaria nunca vem teu gol É divino sempre cá pra cá Tem pouca gente na própria história Que essa chegada de uma vida O dinheiro vem pra confundir o amor E o santo tesário tá sem amor É divino sempre na sua vida E o santo é só o amor É divino sempre na sua vida E o santo é só o amor É divino sempre na sua vida 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 Aplausos